Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês Alguém já amou na praia? E você, Vanderson? Pode crer que sim, Ana Sando É bom demais aquele ventinho, né? Oh, Delícia! Vamos dançar, vamos se apaixonar, Fortaleza Vem, senhora! Canta, Fortaleza, pra ficar bonito Só você, vai! É nossa voz! Deixa aqui Por favor! Por favor, volte para mim Minha vida sem você Não dera nenhum valor Na meu país Nada mais me dá prazer Se não tiver de volta o seu amor Meu coração Te tentando Te tentando Diz que morre de paixão Mas não quer Mas não quer Ninguém Saibas que eu sempre quis Ficar perto de você E eu sonho ser feliz E os meus sonhos Aos de Fortaleza Tá lindos demais! Vinda a areia É tão linda com você Toda a lua Vinda a praia Maravilhosos Sobre o claro das estrelas e da lua Na areia Do mar É tão linda com você Toda a lua Eu morro É só forró É só forró Eu morro É só forró É só forró Feliz Deixa baixinho Eu quero ser Sou vocês bem alto Sou Pode ser mais alto Canta aí Viva de paz Altaia, nós dois Sobre o claro das esvelas e da lua Na areia, no mar É tão linda como o vento da lua Altaia, nós dois Chega pra cá